Tá precisando escolher as cadeiras pra sua mesa de jantar e não sabe por onde começar? Vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer pra você os modelos que estão sendo mais utilizados e vou trazer, claro, as opções mais econômicas. A primeira opção que eu trago pra vocês é esse design, gente, que lembra muito o design daquela cadeira Eiffel que já é conhecida de muita gente e que também faz um grande sucesso pra utilizar ali na mesa de jantar. Tem um design delicadíssimo, os pés em metal, que ajuda a trazer muita leveza pro espaço onde ela vai ser colocada e é uma ótima opção pra quem tem espaços pequenos, porque ela não tem tanta informação assim é bem delicada mesmo, traz essa proposta de ambiente bem alinhado. Achei lindíssima ela no tonzinho de verde mais escuro, queria trazer muito pra vocês essa opção de cor mas acabei encontrando na cor preta, que também tá sendo muito utilizada e não importa se sua mesa tá ali numa cor totalmente diferente das cadeiras. Isso é até legal pra trazer ainda mais espojamento pro espaço ali da sala de jantar e fica uma proposta super bacana compor ali as cadeiras com uma cor diferente do tampo da mesa. É também possível combinar cadeiras com tonalidades diferentes. Uma combinação P&B dá muito certo. Outro modelo de cadeira que vem sendo bastante utilizada é esse design mod. Parece que abraça você. A estrutura muitas vezes é em madeira. Tem umas ramificações desse design que tem ali estrutura em metal, o que eu adoro e acho que super traz leveza pro espaço traz leveza pro móvel. A maioria delas são estofadas tanto no encosto quanto no assento mas tem algumas opções ali que o encosto é a própria estrutura de madeira. Um design super lindo que traz um certo despojamento principalmente por conta desse formato mais orgânico. Não chega a ser 100% orgânico, mas tem esse formato meio irregular. Então fica muito despojada no ambiente e alinhada ao mesmo tempo. Uma observação pra vocês. Sempre que for escolher algum tipo de cadeira que tenha ali apoio no braço certifique que a altura desse apoio nos braços encaixe ali por baixo do tampo da mesa que muitas vezes fica numa altura de 75 centímetros. É bom sempre medir direitinho porque tem tampos de mesa mais larguinho e muitas vezes pode acontecer que esses braços não encaixarem e causarem um certo desconforto. Notem isso! Vamos falar agora do design com palhinha indiana. Estão sendo muito utilizadas principalmente com esse contexto de trazer mais a natureza, os detalhes naturais pra dentro de casa. A palhinha indiana tem essa função de trazer aconchego de trazer elementos naturais ali pro espaço onde você tá decorando. E aqui um exemplo que eu achei super legal do uso dessas cadeiras um tom de madeira intermediário com encosto em palhinha, gente e o tampo de mesa em mármore. Achei que ficou uma ótima combinação e mesmo tendo bastante presença de madeira nessa sala ficou uma proposta bem delicada, você vê que não tem tanta informação. Decorou ali com um centro de mesa na cor preta. Ficou muito linda essa composição de mesa cadeira. E o tampo em mármore, granito, mais clarinho é uma maneira muito comum e muito moderna de fazer uma combinação com as cadeiras em palhinha, gente. Acho que fica super legal e super sofisticado. E antes de passar pra próxima opção de cadeira, já vou pedir pra vocês, gente, o de sempre, aquele like pra dar força pro canal, pro YouTube divulgar esse conteúdo pra mais pessoas e ajudar a mais gente. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever porque todo dia tem conteúdo sobre decoração. Por exemplo, o quarto design dessa seleção eu já falei no vídeo projetando uma sala de jantar que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem assistir. Se você tá sem ideia também pra uma sala de jantar maravilhosa, vai lá assistir esse vídeo que vai super te inspirar. Acho muito linda essa proposta de cadeira e dificilmente ela não vai combinar com algum estilo de decoração. Traz-se uma proposta do industrial, do minimalista, mas como ela tem poucos detalhes, tem esse design bem elegante, bem delicado, bem discreto, vai combinar mesmo com vários estilos de decoração. Dá pra encontrar ela em duas principais cores, no tom de preto e no tom de marrom. As duas cores estão super maravilhosas, duas cores muito fáceis de fazer combinações. Aqui nesse exemplo que eu separei pra vocês, temos a opção desse design Oxford com uma mesa no tom amadeirado. Dois vasos cerâmicos decorando essa mesa e ficou uma proposta extremamente maravilhosa. Uma opção de cadeiras que eu trago pra vocês no vídeo de hoje, design Eiffel, gente. Muito parecida com a primeira opção de cadeira, mas que vem sendo muito utilizada, principalmente porque tem um design assim muito bonito e o custo-benefício. É um dos modelos mais econômicos de cadeira e eu gosto muito quando tem ali a estrutura na mesma cor dos pezinhos dessa cadeira. Acho que fica mais minimalista e dá pra encaixar em qualquer estilo de decoração ali. Outra opção também, acho muito legal, ela no tom de bege com os pés no tom de madeira bem clarinho. E fica aquela combinação de cores muito próximas, trazendo assim elegância, sofisticação. E todas as opções que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje, vou deixar opções similares aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um grande beijo e até o próximo.